Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão de química. O C6H5CH3, que é o tolueno, o C6H5NH2, que é a anilina, e o C6H5OH, que é o fenol, possuem em suas moléculas 4 elétrons pi, são compostos orgânicos alicíclicos, apresentam o fenômeno da ressonância, são sais orgânicos, são ácidos carboxílicos. Bom, antes da gente analisar essas alternativas, a gente vai abrir aqui as estruturas desses compostos. Todos eles são compostos que possuem o benzeno, esse anel aromático que tem 6 átomos de carbonos aqui. E o benzeno no tolueno vai estar ligado a um CH3, na anilina vai estar ligado a um grupo amina, que é um NH2, e a gente tem no fenol ligado ao grupo hidroxila, a OH. Nós temos isso daqui, ligado ao OH. Então aqui nós temos, na ordem, né, tolueno, a anilina e o fenol. Bom, eles possuem em suas moléculas 4 elétrons pi. Bom, aqui você vai perceber que existem um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons pi. Elétrons pi são os elétrons que estão na ligação pi. A ligação dupla, ela tem uma ligação que a gente chama de sigma, e a outra ligação a gente chama de pi. E em cada ligação pi temos dois elétrons pi. Então se você tem esse carbono aqui, fazendo uma dupla com outro carbono, nós temos dois elétrons pi. E aqui temos também dois elétrons sigmas. Nós estamos preocupados com os pi. Então nós temos seis elétrons pi. E isso acontece em todas elas, né, já que é a mesma estrutura. É o ciclo benzenico aqui embaixo, ó, tem seis elétrons pi. Aqui também tem seis elétrons pi. Então é falsa a letra A. São compostos orgânicos alicíclicos. Isso seria um composto orgânico que é fechado, mas que não é um anel aromático, tá? Então a gente tem um composto cíclico, mas não aromático. Isso seria o alicíclico. Como todos aqui têm as duplas alternadas, né, eles têm o ciclo benzenico, que é conhecidamente um anel aromático. Então essa também é falsa. Apresenta o fenômeno da ressonância. A C é verdadeira porque ressonância é a deslocalização desses elétrons, ó. Os elétrons dessa dupla, eles podem ficar se movimentando. Aqui onde é simples vai ficar dupla. E onde está a dupla vai virar simples. Isso aqui vai acontecer sempre que você tiver um anel aromático. Ele tem a ressonância ocorrendo, tá? Então a letra C está correta. Não são sais orgânicos. Aqui é falsa essa alternativa. E não são ácidos carboxílicos também. Lembrando que o ácido carboxílico tem essa estrutura aqui, ó. A carboxila teria que estar dentro das estruturas. E aí a gente não tem isso, né? E nos sais orgânicos nós temos um metal ligado a esse grupo carboxílico. No lugar desse hidrogênio teria um metal. Por exemplo, o C dupla O, O, em vez de H, aqui você colocaria um Na. Tá? Então não temos nem sal orgânico, nem ácido carboxílico. Logo, letra C é a alternativa correta. E nós terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado a resolução e compreendido passo a passo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. E caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra os links dos nossos cursos. E aí E aí E aí Obrigado.